Chama, vai vaqueira Chama, vai vaqueira Chama, vai vaqueira Mandei lavar meu carro, regular meu paletão Separei meus cavalos, quase que vira lação Peguei a minha cela, estoura louva e chicote Separei meus cavalos, lá em cima do rebol Comprei uma bebida, convidei a mulherada Chegou o fim de semana, vou partir pras vaqueiradas Fim da mangueira, dá pro bar Do babá, no motel, na boiada eu sou carrasco Na cama eu sou cruel Eu, uísque, red, buio, cocheiro Galera fica louca na balada do vaqueiro E da vaqueira, dá pro bar Do babá, no motel, na boiada eu sou carrasco Na cama eu sou cruel O uísque, red, buio, cocheiro Galera fica louca na balada do vaqueiro Chama, vai vaqueira Aqui é o vaqueiro, vou ouvir o nome em cima da vaqueirada Fazendo tudo ao vivo E o Mike Willian gravando Chama, vaqueira E quando eu entro na pista O gado corre no brejo Cavalo, quarto de milha Sonzão na caminhonete Juntei uma mulherada, a cachaça tá na canela E no meu caminhão eu arrasto a mais bela Pra fazer amor com ela Fazer amor com ela E no meu caminhão eu arrasto a mais bela Pra fazer amor com ela Pra fazer amor com ela O bar de estrela grita Vem que o boi tá na cancela Arreio, meu cavalo, tá ligado? No meu cavalo eu estiro capa louca Mansinho, abriu, partiu Na faixa de gado Sabe aquele livro quando abre? Repá, reprancha Separa, reprancha É de gado Meu cavalo eu estiro capa louca Mansinho, abriu, partiu Na faixa de gado Sabe aquele livro quando abre? Repá, reprancha Separa, reprancha É de gado Chama, vaqueira Aqui é o vaqueiro Altinho do esquema Da faquejada Fazendo fode gado Se bora, Mike do acordeão E quando eu entro na pista O gado corre no brejo Cavalo, quadro de milha Sonzão na caminhão E com a mulherada Cachaça tá na canela E do meu caminhão Eu arrasto a mais bela Pra fazer amor com ela Fazer amor com ela Do meu caminhão Eu arrasto a mais bela Pra fazer amor com ela Pra fazer amor com ela O batisteira grita Vem que o boi tá na cancela Arreio, meu cavalo Tá ligado Meu cavalo é estilo capa louca Mansinho, abril, batio Na faixa de gado Sabe aquele livro quando abre? Repá, reprancha Separa, reprancha É de gado Meu cavalo é estilo capa louca Mansinho, abril, na faixa E é faixa de gado Sabe aquele livro quando abre? Repá, reprancha Separa, reprancha É de gado Simbora, vai! Oh, vira de baque Oh, vira de baque Oh, vira de baque Farra de baqueiro Farra de baqueiro Vamos dar virose Tô doido por de mantê-lo Farra de baqueiro Farra de baqueiro Amiga, tô tomando Cê veja o uísque e gelo Venha cá novinha E cole no raqueiro E hoje eu tô doidinho É pra gastar dinheiro A festa vai bombar E hoje eu tô no clima E hoje eu vou bancar Você e suas amigas Sem a festa acabar Não tem problema não Vamos pra minha fazenda Vou ligar meu paredão Manda matar um boi Vem os cinco carneiros Cachaça lá já tem Pra vender o ano inteiro Farra de vaqueiro Farra de vaqueiro Vamos dar virose Tô pronto por de mantê-lo Farra de vaqueiro Farra de vaqueiro As mina tão tomando Cê veja o uísque e gelo Farra de vaqueiro Farra de vaqueiro Vamos dar virose Tô doido por de mantê-lo Farra de vaqueiro Farra de vaqueiro As mina tão tomando Cê veja o uísque e gelo Venha cá novinha E cole no vaqueiro E hoje eu tô doidinho É pra gastar dinheiro A festa vai bombar E hoje eu tô no clima E hoje eu vou bancar Você e suas amigas Sem a festa acabar Não tem problema não Vamos pra minha fazenda Vou ligar meu paredão Manda matar o boi Venha o cinco carneiro Cachaça lá já tem Pra beber o ano inteiro Farra de vaqueiro Farra de vaqueiro Vamos dar virose Tô pronto por de mantê-lo Farra de vaqueiro Farra de vaqueiro As mina tão tomando Cê veja o uísque e gelo Farra de vaqueiro Farra de vaqueiro Vamos dar virose Tô doido por de mantê-lo Farra de vaqueiro Farra de vaqueiro As mina tão tomando Cê veja o uísque e gelo Cê veja o uísque e gelo É pra porra Música 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 Simbora vaqueiro, voltinho no esquema das vaquejadas Fazendo forro de gado, e o contato para a chuva é só piscar 9, 9822, 3622 Fala com o voltinho no esquema das vaquejadas e vai fazer forro de vaqueiro E todo mundo sabe que eu vim do interior, me criei na fazenda, sou mato do cizinho Escuta aí doidinho, respeita o meu sertão, aqui é diferente, nós derruba a boca a mão Escuta aí doidinho, respeita o meu sertão, aqui é diferente, nós derruba a boca a mão Mercedes é meu cavalo, chicote é meu cartão, trezentas gramas de ouro tem aqui no meu cordão A mulherada enlouquece quando chega na cidade, já já fica louco, porque já sabe Que o vaqueiro tá atualizado, vaqueiro virou playboy, vaqueiro tá estourado Que o vaqueiro tá atualizado, vaqueiro virou playboy, vaqueiro tá estourado Que o altinho velho tá estourado, vaqueiro virou playboy, vaqueiro tá estourado Que o altinho tá estourado, vaqueiro virou playboy, você já sabe E todo mundo sabe que eu vim do interior, me criei na fazenda, sou mato do cizinho Escuta aí doidinho, respeita o meu sertão, aqui é diferente, nós derruba a boca a mão Escuta aí doidinho, respeita o meu sertão, aqui é diferente, nós derruba a boca a mão Mercedes é meu cavalo, chicote é meu cartão, trezentas gramas de ouro tem aqui no meu cordão A mulherada enlouquece quando chega na cidade, rejoso fica louco, porque já sabe Que o vaqueiro tá atualizado, vaqueiro virou playboy, vaqueiro tá estourado Que o vaqueiro tá atualizado, vaqueiro virou playboy, vaqueiro tá estourado Que o altinho velho tá estourado, vaqueiro virou playboy, vaqueiro tá estourado Que o altinho tá estourado, vaqueiro virou playboy, você já sabe Chama o vaqueiro, o vaqueiro voltinho no esquema das vaquejadas, chama aí Vamos embora vaqueiro, o vaqueiro voltinho no esquema das vaquejadas, chama aí Só queria mais um pouco desse sentimento louco, de acordar de madrugada pra fazer de novo Se isso for pecado quem vai nos julgar? E quem nunca ama nunca vai entender, essa loucura que eu sinto por você, só sei que é bom demais É bom demais Mas quando te vejo com ele, a minha mão gela, minha boca vai secando, vou ficando mudo Meu Deus me ajude, o que é que eu vou fazer? Você fica com ele pra manter as aparências, vai nas suas horas de carência, você vem me ver A gente faz amor, eu digo que sou seu amor E vai embora antes do dia amanhecer Eu sei que é errado e quem vai entender, você é casado, eu não quero perder Você tá com ele, mas amo você Você e ele não tem nada a ver Eu sei que é errado e quem vai entender Você é casado, eu não quero perder Você tá com ele, mas amo você Você e ele não tem nada a ver Eu sei que é errado e quem vai entender, você é casado, eu não quero perder Você tá com ele, mas amo você Você e ele não tem nada a ver Eu sei que é errado e quem vai entender, você é casado, eu não quero perder Você tá com ele, mas amo você Você e ele não tem nada a ver Eu sou mais eu e você Hoje eu quero um dia de sossego, eu quero paz Sentir o cheiro dela, porque nem me lembro mais É tudo que eu planejo, acordar cedo e trabalhar Pegar o mesmo ônibus e pra casa descansar Mas todo fim de tarde a galera me aciona Era pra tomar uma, mas de novo deu em zona Olha que a luz tão piscando Com o voltinho tá cantando Com o voltinho novo esquema e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é o cacete E hoje é só pra rapinga e fogueta Olha que a luz tão piscando O mic tá gravando com o voltinho novo esquema E o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é o cacete E hoje é só pra rapinga e fogueta E o contato pra show do raqueiro voltinho É só discar 9, 9, 8, 22, 36, 22 Fala com o voltinho novo esquema das raqueiras Ai, chama o raqueira Hoje eu quero um dia de sossego, eu quero paz Sentir o cheiro dela, porque nem me lembro mais É tudo que eu planejo acordar sempre trabalhar Pegar o mesmo ônibus e pra casa descansar Mas todo fim de tarde a galera me aciona Era pra tomar uma, mas de novo deu em zona Olha que a luz tão piscando Com o voltinho novo esquema e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é o cacete E hoje é só pra rapinga e fogueta Olha que a luz tão piscando Com o voltinho tá cantando Com o voltinho novo esquema e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é o cacete E hoje é só pra rapinga e fogueta E chama o raqueira O vaqueiro voltinho novo esquema das raqueiras Fazendo forte raqueira Alô Mike Williams Recomparação do vaqueiro voltinho no esquema das raqueiras E um forte abraço Chama a raqueira Chama a raqueira Chama a raqueira Da raqueira na prontar Tuba para o motel, na boiada eu sou garrasco, na cama eu sou cruel Luiz de redimbo e eu vou cheio de dinheiro, galera fica louca na balada do rapé Chama, vai barriga Mandei lavar meu carro, regular meu paretão, separei meus carvalhos, quase me miralazão Peguei a minha cela, esfora no bichinho, separei meus carvalhos, lá em cima do reboque Comprei uma bebida, convidei a mulherada, chegou o fim de semana e vou partir pras vaquejadas Me dá vaquejada pro bar, do babá no motel, na boiada eu sou garrasco, na cama eu sou cruel Luiz de redimbo e um cocheio de dinheiro, galera fica louca na balada do rapé Me dá vaquejada pro bar, do babá no motel, na boiada eu sou garrasco, na cama eu sou cruel Luiz de redimbo e um cocheio de dinheiro, o votinho da dobião, na balada do rapé Chama, vai vida de garrasco Mandei lavar meu carro, regular meu paretão, separei meus carvalhos, quase me miralazão Peguei a minha cela, esfora no bichinho, separei meus carvalhos, lá em cima do reboque Comprei uma bebida, convidei a mulherada, chegou o fim de semana e vou partir pras vaquejadas Me dá vaquejada pro bar, do babá no motel, na boiada eu sou garrasco, na cama eu sou cruel Luiz de redimbo e um cocheio de dinheiro, galera fica louca na balada do rapé Me dá vaquejada pro bar, do babá no motel, na boiada eu sou garrasco, na cama eu sou cruel Luiz de redimbo e um cocheio de dinheiro, galera fica louca na balada do rapé Chama, vai raqueiro, chama Aqui é o vaqueiro, voltinho, novo esquema da vaquejada, fazemos tudo ao vivo E o Mike Williams é gravado, chama raqueira Chegou o fim de semana, aumentou o brilhanteiro, a galera tá descendo, tô caminhando o vaqueiro Chegou o fim de semana, aumentou o brilhanteiro, a galera tá descendo, tô caminhando o vaqueiro Meu caminhão é top, tem banheiro, tem chuveiro, tem cama, pé de solar, frego, amarro e sigilo Meu caminhão é top, tem banheiro, tem chuveiro, tem cama, pé de solar, frego, amarro e sigilo Eu fiz uma moada no meu caminhão, essa condição, essa condição Depois que eu vou mudado na competição, eu vou curtir a noite dentro do meu caminhão Que é muito pega, pega, é muito beija, beija, vende tanto mamão Banho de cerveja, barra no caminhão, é só de mantê-lo com o rótio, novo esquema da balada do vaqueiro Chama! E o contato para a show é só discar 9, 9, 8, 22, 36, 22, bala com o rótio, novo esquema da vaquejada, vai fazer foto, vaqueiro Chama! Alô, Maico Ilha, gravando o rótio, chama! Chegou o fim de semana, aumento de manteiro, a galera tá descendo do caminhão do vaqueiro Meu caminhão é top, tem banheiro, tem chuveiro, tem cama, pé de solar, frego, amarro e sigilo Meu caminhão é top, tem banheiro, tem chuveiro, tem cama, pé de solar, frego, amarro e sigilo Eu fiz uma boate no meu caminhão, é só curtição, é só curtição Depois que eu tô rugado em uma competição, eu vou curtir a noite dentro do meu caminhão É muito pega, pega, é muito beija, beija, menina tô tomando Banho de cerveja, barra no caminhão, é só de mantê-lo com o rótio, novo esquema da balada do vaqueiro É muito pega, pega, é muito beija, beija, menina tô tomando Banho de cerveja, barra no caminhão, é só de mantê-lo Vou botar o novo esquema na balada do vaqueiro Chama, raqueira, maçã Eu quero mandar um abraço pro meu capitão lá em Piranhas É o rei caceteiro que gosta de vaqueirada Chama, raqueira Vamos simbora, vaqueira Vaqueiro baldino, esquema das vaquejadas fazendo forma de vaqueiro Simbora minha porta-folha, vamos simbora Chama, vaqueira Já não vejo além de seus olhos E o amor tá escasso em seu coração E os momentos de amor que vivemos Não passaram de ilusão Não passaram de ilusão E agora eu tô aqui Chorando largado Sem o seu amor Coração tá machucado Mas tenho que entender Já que tu não me quis Vou procurar alguém Pra me fazer feliz E agora eu tô aqui Chorando largado Sem o seu amor Coração tá machucado Mas tenho que entender Já que tu não me quis Vou procurar alguém Pra me fazer feliz Já não vejo além de seus olhos E o amor tá escasso em seu coração E os momentos de amor que vivemos Não passaram de ilusão Não passaram de ilusão Já não vejo além de seus olhos E o amor tá escasso em seu coração E os momentos de amor que vivemos Não passaram de ilusão Não passaram de ilusão E agora eu tô aqui Chorando largado Sem o seu amor Coração tá machucado Mas tenho que entender Já que tu não me quis Vou procurar alguém Pra me fazer feliz E agora eu tô aqui Chorando largado Sem o seu amor Coração tá machucado Mas tenho que entender Já que tu não me quis Vou procurar alguém Pra me fazer feliz Já não vejo além de seus olhos E o amor tá escasso em seu coração E os momentos de amor E os momentos de amor que vivemos Não passaram de ilusão Não passaram de ilusão Simbora, Raquel Simbora, Raquel Tchau, 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 Raquel Homenajando o irmão meu Com meu coração de luto Minha família, teu de bruto Desse homem que morreu Vou terminar a tua anda Que minha mãe quem pediu Falando aqui em Sassá E onde o acidente surgiu E quem fez essa tua anda Foi o seu irmão Valtir E quem fez essa tua anda Foi o seu irmão Valtir Foi o seu irmão Valtir Foi o seu irmão Valtir Aqui é o vaqueiro voltinho, novo esquema das vaquejadas fazendo forró de gado E quando eu entro na pista o gado corre no brejo Cavalo, quarto de milha, sonzão na caminhonete Juntei uma mulherada, cachaçada na canela E no meu caminhão eu arrasto a mais bela pra fazer amor com ela Fazer amor com ela E no meu caminhão eu arrasto a mais bela pra fazer amor com ela Pra fazer amor com ela O batisteira grita, vem que o boi tá na canela Arre, o meu cavalo tá ligado E o meu cavalo é estilo capa louca Mansinho, abriu, batiu, na faixa é de gado Sabe aquele livro quando abre Repar, replancha, separa, replancha é de gado E o meu cavalo é estilo capa louca Mansinho, abriu, batiu, na faixa é de gado Sabe aquele livro quando abre Repar, replancha, separa, replancha é de gado É de gado, chama o vaqueirama Aqui é o vaqueiro alto e o novo esquema das vaquejadas fazendo forte gado Simbora, Mike, do acordeão E quando eu entro na pista o gado corre no brejo Cavalo, quadro de empilha, sonzão na caminhonete E com a mulherada, cachaça tá na canela E do meu caminhão eu arrasto a mais bela Pra fazer amor com ela Fazer amor com ela Pra fazer amor com ela Pra fazer amor com ela O batisteira grita, vem que o boi tá na cancela Arreia o meu cavalo, tá ligado, meu cavalo é estilo capa louca Mansinho abriu, batiu na faixa de gado Sabe aquele livro quando abre, repá, reprancha, separa, reprancha e é de gado E o meu cavalo é estilo capa louca, mansinho abriu na faixa e é faixa de gado Sabe aquele livro quando abre, repá, reprancha, separa, reprancha e é de gado Simbora vai Oh, oh, vira de baque Oh, vira de baque